Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu quero começar te perguntando o seguinte, você se sente preso na mesma rotina, desejando uma mudança significativa na sua vida, mas parece que nada dá certo? Você já tentou fazer mudanças, começar projetos, mas nunca teve os resultados esperados? E se eu te dissesse que existe uma maneira de você literalmente reiniciar a sua vida, quebrando todas as suas barreiras internas e desbloqueando seu verdadeiro potencial em apenas um mês. Você se interessaria em fazer parte desse plano? Hoje eu quero te convidar para andar ao meu lado e dedicar os próximos 30 dias da sua vida ao seu progresso e não contar nada a ninguém. 30 dias reprogramando a mente, 30 dias recriando seus hábitos, 30 dias criando a vida dos sonhos. Mas atenção, esse acesso vai ser limitado apenas às primeiras 25 pessoas que clicarem no primeiro link que vai estar na descrição deste vídeo. Então se você está pronto para despertar a vida que você sempre quis, clica no link e eu te aguardo em breve. Vamos para o vídeo. Você já se perguntou o que diferencia as pessoas bem-sucedidas das demais? Neste vídeo, eu irei te ensinar 10 insights essenciais para trilhar o caminho do sucesso, independentemente da área em que deseja se destacar. Desde hábitos saudáveis até técnicas de planejamento e foco, estas estratégias comprovadas irão impulsionar você rumo aos seus objetivos. Vamos lá. 1. Defina seus objetivos com clareza. O primeiro passo para o sucesso é definir seus objetivos com clareza. Pergunte a si mesmo o que exatamente você deseja alcançar. Seus objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com um prazo definido, conhecidos como objetivos SMART. Quando você tem uma visão clara de onde quer chegar, fica mais fácil criar um plano e se manter motivado ao longo do caminho. 2. Eduque-se constantemente. A aprendizagem contínua é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida. Esteja disposto a adquirir conhecimentos, habilidades e experiências relevantes. Invista em sua educação formal e informal. Leia livros. Faça cursos e esteja aberto a aprender com outras pessoas. 3. Desenvolva habilidades de comunicação. A habilidade de se comunicar eficazmente é uma amabilidade que pode abrir muitas portas para o sucesso. Isso inclui a capacidade de ouvir atentamente, expressar suas ideias de forma clara e persuadir os outros de maneira eficaz. Aprimorar suas habilidades de comunicação pode ajudá-lo a construir relacionamentos sólidos, influenciar positivamente os outros e avançar em sua carreira. 4. Cultive a resiliência. O sucesso raramente é uma linha reta de ascensão. Haverá obstáculos, fracassos e momentos difíceis ao longo do caminho. A resiliência, a capacidade de se recuperar rapidamente após contratempos é fundamental. Veja os desafios como oportunidades de aprendizado. Mantenham essa atitude positiva e não desista quando as coisas ficarem difíceis. 5. Estabeleça prioridades e gerencie seu tempo. A gestão eficaz do tempo é crucial para o sucesso. Identifique suas prioridades e aloque tempo e energia para as tarefas que o levarão mais perto de seus objetivos. Evite a procrastinação e seja disciplinado em relação ao seu tempo. Use ferramentas de gestão do tempo como listas de tarefas e calendários para manter o foco e a organização. 6. Construa relacionamentos sólidos. Nenhum sucesso significativo é alcançado sozinho. Construir e manter relacionamentos sólidos é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida. Isso inclui relacionamentos pessoais e profissionais. Cultive a empatia. Seja um bom ouvinte. Demonstre interesse genuíno pelos outros e esteja disposto a colaborar. Relacionamentos positivos podem abrir portas, fornecer suporte emocional e criar oportunidades. 7. Assuma responsabilidade por suas ações. A responsabilidade pessoal é um traço fundamental de pessoas bem-sucedidas. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, assuma a responsabilidade por suas ações e decisões. Isso não apenas o tornará mais confiável, mas também lhe dará um senso de controle sobre sua vida e seus resultados. 8. Adapte-se à mudança. O mundo está em constante evolução e a capacidade de se adaptar à mudança é crucial para o sucesso. Esteja aberto a novas ideias, tecnologias e formas de fazer as coisas. Seja flexível em sua abordagem e esteja disposto a ajustar seus planos quando necessário. Aqueles que resistem à mudança muitas vezes ficam para trás, enquanto os que a abraçam têm mais chances de prosperar. 9. Mantenha um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O sucesso não deve vir às custas de sua saúde física e mental, nem de seus relacionamentos pessoais. É importante encontrar um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Reserve tempo para cuidar de sua saúde, passar tempo com a família e amigos e recarregar suas energias. Um equilíbrio saudável ajuda a só manter sua motivação e criatividade. 10. Acredite em si mesmo. Por fim, acreditar em si mesmo é essencial para o sucesso. Tenha confiança em suas habilidades e em sua capacidade de superar desafios. A autoconfiança não significa que você nunca terá dúvidas ou momentos de insegurança, mas significa que você os enfrentará e seguirá em frente. Cultive uma mentalidade positiva e mantenha-se focado em suas metas. O sucesso em qualquer área da vida requer um conjunto de princípios e estratégias fundamentais. Definir objetivos claros, aprender constantemente, comunicar-se eficazmente, cultivar a resiliência e gerenciar o tempo são apenas algumas das chaves para o sucesso. Lembre-se de que o sucesso é uma jornada contínua e cada passo que você dá em direção aos seus objetivos o aproxima do sucesso que deseja alcançar. Portanto, comprometa-se com o crescimento pessoal e siga adiante com determinação e o sucesso eventualmente virá ao seu encontro em qualquer área da vida que você escolher. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos e se você quer desenvolver 5 anos nos próximos 30 dias ao meu lado, clique no primeiro link da descrição e saiba como fazer de 2024 ainda o melhor ano da sua vida.